Vocês viram o trailer da live action da Pequena Sereia? Artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. É proibida toda propaganda enganosa ou abusiva. O trailer dá ênfase para o príncipe, que já afoga ali e Ariel o salva, dando ares de que ela se apaixonou. E nós sabemos muito bem que o plot será identitário, feministinho. Não adianta fingir pra cima de nós não, Walt Disney. A Hailey Bailey, que passou pelo baranga verso da Disney, conseguiram dar aquela enfiada nela, já se pronunciou que o filme traz uma versão moderna de Ariel. E que nós, retrógrados, ficaremos chateados de saber que o plot do romance com o príncipe não haverá. Então por que põe no trailer? Isca de idiota. E eu vou estar lá pra assistir.